E é justamente crimes como esses que vêm assustando a população. Em muitos casos, essas ocorrências terminam em tragédias. Especialistas alertam que as vítimas não podem ter medo de denunciar ou buscar ajuda, até mesmo na polícia. Em Patinga, mais de 500 solicitações foram feitas à Justiça pela Polícia Civil em 2022. Um crescimento de quase 22% numa comparação com o ano anterior. Mulheres vítimas de violência doméstica vivem o ciclo do medo. Segundo os especialistas, são cinco tipos. A física, moral, psicológica, patrimonial e assexual. Uma das ferramentas usadas pelas forças de segurança para proteger a mulher que tem a coragem de denunciar o agressor é a medida protetiva. A vítima precisa pedir à polícia que solicita ao Poder Judiciário. Em Ipatinga, um levantamento da Polícia Civil aponta que no ano passado foram concedidas um total de 502 medidas protetivas de urgência. O aumento foi de 21,5% em relação a 2021, quando foram deferidos 413 pedidos pela Justiça. Nós temos visto que funciona, mais uma vez retornamos aqui, temos as exceções, mas estas exceções são minoritárias. Por isso, o que nós queremos é conscientizar você, mulher, para que procure a delegacia de polícia, procure a delegacia especializada, no caso de Ipatinga, para que possa registrar o fato, para que possa solicitar essa medida. Vê-se que, em muitos casos, essas medidas ali alencadas no artigo 22 da lei 11.340, que são várias, dentre elas o afastamento do lar, a suspensão da posse ou do porte de arma de fogo. Muitas das vezes, isto sim, acaba auxiliando ou ajudando a mulher, sendo mais uma ferramenta para evitar as agressões ou as ameaças. Muitas vezes, o ciclo de violência doméstica termina em feminicídio. Por isso, desde abril deste ano, as medidas protetivas de urgência são concedidas à mulher a partir do momento que ela denuncia a violência às autoridades policiais. Antes, este prazo era de 48 horas, tempo suficiente para o agressor colocar fim à vida da mulher. Nós temos os mais diversos relatos e aqueles mais insistentes ainda tratam-se das ameaças no seio familiar, bem como as vias de fato e as lesões corporais leves. Gostaríamos de deixar claro aqui também que, para consistir a violência doméstica e familiar da lei 11.340 de 2006, há necessidade de alguns requisitos, os quais sejam, eu preciso do âmbito familiar, unidade doméstica ou uma relação íntima de afeto. Não havendo a necessidade de ser algo em conjunto, mas sim alternativo, ou uma ou outra situação. As ameaças dos agressores ainda causam pânico a muitas mulheres, por isso grande parte delas não busca ajuda. As dependências financeira e emocional também impedem, muitas vezes, as mulheres de romper com o ciclo de violência. Esta advogada ajuda mulheres vítimas de violência doméstica. Ela lembra que as casas de acolhimento são outro tipo de instrumento usado na tentativa de proteger a mulher e os filhos do agressor. A gente atende essas pessoas que procuram a gente para ajudá-las, que elas estão sofrendo violência e elas precisam de sair daquela situação, mas elas precisam, além de oferecer a denúncia de ganhar a medida protetiva, ressalvando que a medida protetiva é um instrumento muito usado, mas ela não impede o agressor, porque aquele agressor que quer realmente matá-la, que quer cometer o ato, ele vai cometer com ou sem a medida. Porque geralmente são pessoas que estão ali transtornadas, que realmente não sabem o que estão fazendo, por isso eles precisam ser contidos. E aí essa mulher, com ou sem medida protetiva, oferece a denúncia e procura uma dessas portas de entrada para que ela possa ficar por um período até se restabelecer.